Robô Trader confiável para qualquer dia de operação. No vídeo de hoje, vamos operar em conta real com o Robô Trader Aege 100% gratuito na plataforma de robôs, com diversos robôs gratuitos e fazendo uma quantia significativa de mais de 170 reais. Como que eu vou fazer isso? Eu vou te explicar nesse vídeo e te dar um bizu que vai melhorar muito. As suas operações. Sem delongas, vem comigo. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse canal é o seu canal de operações e todos os dias eu vou estar aqui de domingo a domingo trazendo operações gratuitas, manuais e com robôs traders automatizados. Então eu convido você, humildemente, a se inscrever nesse canal e ativar o sino de notificação. Eu me empenho muito, invisto muito para trazer conteúdo para vocês. E o que paga, o que financia tudo, é o seu like e é o seu comentário. Lembrando que quando eu comecei, ninguém me ajudou. As pessoas só queriam me cobrar valores exorbitantes. Eu já cheguei a pagar 3 mil reais em treinamentos com robôs. Já cheguei a pagar mil reais em um único robô. Quando eu quebrava a banca, as pessoas me bloqueavam e sumiram. E por isso eu prometi que eu iria estudar. Inclusive, eu tomei até um pé na bunda da minha ex. Porque o dinheiro de viagem de final de ano eu coloquei na corretora e ó... E ninguém me ajudou. Então eu prometi para mim que quando eu me tornasse uma referência internacional, eu iria fazer o meu melhor para ajudar qualquer um que aparecesse. Sem saber quem é você, eu vou te ajudar. Você aí quer operar e está tímido de falar comigo? Só tem 10 dólares de banca, 20? Me chama agora no WhatsApp aqui, porque eu vou te ajudar. O conteúdo aqui é gratuito e pode ter certeza. Nenhum conteúdo pago, você vai ter esse resultado aqui. Vem comigo. Robô trader confiável para todo dia de operação. Esse robô de hoje, o robô Aegis, ele já é uma febre mundial. Nós temos alunos que pagaram para estar no nosso treinamento oficial que estão operando. Bom, o robô Aegis e realmente estão faturando. Ok? Então nós vamos fazer a operação com a Aegis. Hoje na nossa operação, se você não segue a gente lá no Instagram, é o arroba sistema.plets. Operamos com o robô oficial na nossa plataforma de robôs oficiais, que é o Rude. Ele vai trabalhar no sistema ímpar, totalizando aqui 63 dólares. Quer ver essa operação? Corre lá para o nosso Instagram. Ok? Voltando aqui para a plataforma de robôs oficiais gratuitos. Vamos ver se hoje vai ter veiúdo ou vai ter alegria. Então, o Aegis foi selecionado. A gente vai para a configuração. Não consigo configurar se eu não tenho uma planilha de gerenciamento. Então, a planilha de gerenciamento, ela tem a finalidade de gerenciar as minhas entradas, metas e perdas. Tarek, eu preciso ter... Meu amigo, se você não tem, você nem é para estar aqui. Se você não tem o gerenciamento, a probabilidade de você quebrar a banca é zero. De ver veiúdo é 100%. Você não vai quebrar a banca que sempre fica em centavos. Mas ver o veiúdo, você vai ver. E ninguém aqui quer ver o veiúdo. A gente quer fazer dinheiro. Ok? Então, eu vou colocar aqui no valor inicial 3.599,65 e eu vou dar um CTRL-C ou eu posso digitar aqui no total. Então, aqui eu já vou ter a planilha. Ela já vai me demonstrar a minha estrutura de operação de gerenciamento. O que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, para uma banca de 3.500... Tarek, eu não tenho uma banca de 3.000. Calma, eu vou te ajudar. Lembrando que o robô é gratuito. O cadastro na corretora da Deriv é gratuito. É tudo gratuito. E eu também vou te ajudar nisso. Fica bem tranquilo. Eu só quero te cobrar 100 reais do Pix. Brincadeira, galera. É só bater a meta no like e deixar um comentário aqui que você já vai me motivar demais a operar. Beleza? Então, eu vou fazer 1% do dia porque nós já batemos a nossa meta de 1.000 reais por dia. Ok? Operando com os robôs. Porque a gente fez 63 aqui. Na verdade, 63 aqui. Deixa eu ver. São 322. É, 500 reais por dia. Tá bom. Lembrando que a gente opera com os robôs gratuitos duas vezes. Então, a gente vai fazer o gerenciamento diretamente aqui. Vamos lá. Eu já tenho aqui o meu Stop Gain e o meu Stop Loss. Tarek, por que o Stop Loss é maior que o meu Stop Gain? Você vai saber na operação. Eu gosto de provar as coisas. Mostrar as coisas acontecendo. Então, o meu Stop Gain é 36. Stop Gain é 36 pontos. 36 certinho, né? E o meu Stop Loss é 35997. 359. Vou arredondar para 360. E a minha entrada? Eu, quem me conhece, sabe que eu gosto de entrar sempre com 10% da minha meta. Tarek, eu não sei quanto que eu devo entrar. Coloca nos comentários aqui o valor da sua banca. Eu vou responder nos comentários aqui quanto que você deve entrar. Ok? E para você ter a oportunidade de realizar suas operações com segurança, corre para a minha planilha oficial que está aqui na descrição desse vídeo. Planilha oficial Platts. 100% automatizado. Caso você queira fazer 3% no dia, só que você colocar aqui o número 3. Ela já calcula 100% automático. E o seu lucro aqui, ó. Fiz 5 dólares. Já dá o valor automático aqui para você no dia 2 de operação ou operação 2. Como a nossa meta aqui é fazer 1% no dia, tranquilo, suave, está aqui. Ok? Então, o robô Aedes, ele vai operar numa corretora chamada corretora da Deriv. Corretora da Deriv que existe há mais de 20 anos e que paga. E para você colocar o dinheiro na corretora da Deriv, você pode fazer por Pix. Tanto o saque quanto o depósito. Está aqui na descrição desse vídeo. E é gratuito também. Você não tem que pagar nada aqui. Eu cansei de ver gente querendo cobrar, cobrar, cobrar. Por isso que eu coloquei esse canal. O canal gratuito de conteúdo, uma plataforma grátis. O cadastro na Deriv é gratuito, tem que ter. Faça pelo meu link que você vai ganhar meu suporte. Aqui, ó. WhatsApp. Clica nesse WhatsApp. Fala, Tarek, quero ver se é você mesmo. Eu te mando um áudio. Pode ir lá. Manda um áudio. Meu nome é Chupa Cabra. Eu vou estar lá. Chupa Cabra, seu safado. Aqui é o Plex. Bora operar. Para de enrolar. Tá bom? Vou te mandar uma mensagem que eu sou bem tranquilo e divertido. Tá bom? Então, selecionei o Aegis. Fiz o cadastro na Deriv. O cadastro na plataforma é gratuito também. Pode ficar tranquilo. Não vou pegar seu CPF para nada. Quero uma pobre, não. Cheio de pobre nesse mundo. Vou querer ter o CPF. Pode ficar tranquilo, tá? Vamos operar aqui agora. Agora, o que acontece? Como que vai funcionar o robô Aegis? O robô Aegis é um robô que ele opera na Deriv. No gráfico de índice sintético. Que são esses gráficos aqui. Que funcionam 24 horas por dia de domingo a domingo. Posso operar de domingo a domingo, feriado ou não. O Aegis, ele vai fazer a contagem de números pares. O que são os números pares? 0, 2, 4, 6 e 8. E ele vai entrar em ímpar. Então, ele vai fazer uma contagem automática. Assim que eu der o play. Eu cliquei aqui no play. Ele já vai contar três pares seguidos para entrar em ímpar. Fazendo uma análise estatística matemática. Tarek, como é que eu consigo confirmar os chiques? Tá aqui, ó. Cada número desse aqui, ó. Esses aqui foram os últimos chiques. E esses são os chiques atuais. Já coloquei embutido na plataforma para você não ter que ficar trocando toda hora de aba. Tudo aqui na plataforma para te ajudar. Isso aqui é uma plataforma gratuita. Você aí que tem plataforma paga, você não tem esse mapa. Você não tem esse mapa aqui. Tá? Bate a meta no like aí, por favor. Pelo amor de Deus. Então, aqui eu tenho os últimos dítulos e ele vai contar. Por exemplo, quando que ele vai entrar? Vamos analisar aqui rápido. Ó. Entrou. Apareceu aqui um par, um par, um par. Ele entra. Aqui ímpar. Vamos testar? Ver se esse robô funciona. Então, estou com uma banca alta. Ah, Matarek, banca alta. Qualquer jegue faz operação. Você quer que eu opere em banca baixa? De quanto? Coloca nos comentários aqui que eu opero. Mas vocês têm que pedir. Tá bom? Então, qual é a estratégia para a gente operar aqui? A gente vai entrar quando o robô estiver com o número ímpar. Ípa, bem evidente. Então, aqui eu tenho o número 6. Não é bacana eu ligar. Eu vou estar dando conta da correnteza. Tá? Então, não posso fazer isso. Então, eu vou esperar o número 6 cair. E o número par ficar evidente para eu fazer a minha operação. Porque aqui eu estou operando índices sintéticos. Na corretora da deriva que eu posso depositar e sacar via Pix. Eu quero fazer um Pix. Porque, ó. Final de semana aí, ó. A gente quer dar um rolé com a patroa, né? Pagar um japa que está caro. Japa. Quanto que está o japa na tua cidade? Comenta aí. Quem lembra que o japa custava 60 reais? Hoje o japa está 150, 200. Absurdo, né? Só operando. Entrei. Dei o play aqui. Por que eu entrei? O número 9, que é o número ímpar. Nosso robô Aegis 3. É porque ele conta 3 pares para eu entrar ímpar. Então, Aegis 3. Momento perfeito de entrada. E já tive duas entradas. E o legal desse robô é que você já consegue... Eu pausei antes de finalizar aqui. Você já consegue ver se você ganha a operação ou não. Porque ele fez uma entrada. Dígito ODD. Que significa dígito ímpar em inglês. Finalizou em 3. 3 é um número ímpar? É. Então, aqui eu já sei que vai ser uma vitória. Tá? Então, ele vai trabalhar com o método de recuperação. É... É... Aqui eu vi que o zero cresceu. Vou pausar. Assim que ele ganhar o pauso. Ó. O par cresceu. Já tive uma perda aqui. Ó. Mais uma entrada perdida. O número 4 é par. Assim que o robô ganhar o pauso. Por isso que a gente tem que estar atento. Se eu estivesse olhando... Ó. Ganhou, pausei. Por quê? Por quê? Por quê? Quando eu estou operando aqui, eu não tenho que estar... Eu não tenho que ficar vidrado aqui. Eu tenho que ficar vidrado aqui no gráfico. Você viu que o ímpar estava muito forte. E do nada o número par cresceu. O número par ficou com o percentual maior. Significa que a probabilidade de vir um par é muito grande. Então, qual é a lógica aqui? Viu que o par está aumentando? O que a gente vai fazer? Para. Volto a analisar de novo. Eu fui falando com vocês. Eu perdi um momento de pausar. Aqui eu tenho um 24% bem evidente. Eu só vou estar de olho nesse 8 aqui que me preocupou. A malandragem. Eu vi que o 8 estava subindo. Então, vou esperar ele cair para eu poder dar o play de novo. Então, quando a gente opera no mercado, independente se é Bolsa de Valores, se é Forex, se é Mercado Financeiro, se é B3, eu tenho que operar? Ou se são os índices sintéticos que é esse mercado? Esse mercado não é Bolsa de Valores, não é Forex, não é B3, tá? É o mercado exclusivo, chamado de índice sintético. Tá bom? Então, muita atenção com isso. Isso aqui não é investimento. Você pode ganhar dinheiro e você pode perder também. Então, vamos operar com responsabilidade. Beleza? Ó, o número 9 está evidente. Esse 4 caiu do play. Caiu, 4, caiu. Bati. O que eu bati aqui? Eu tenho um 9 com bastante abundância. Claro que posso pegar Lois? Posso. Mas aqui, eu liguei no momento correto. Eu utilizei a técnica do robô Aegis, tá bom? Ó, já fez uma vitória. Eu tenho aqui o número 6 que perde e o número 1. Aqui você já pode ficar ligado. Quem está com banca alta já fica ligado. Ó, o número 6 agora ali, ó. Cresceu, mas já diminuiu. Está vindo aqui o número ímpar. Eu vou operar com tranquilidade, com calma, sem estresse. Operando, ó. Agora ficou dois números pares altos. O que a gente vai fazer? Espera recuperar e pausa o robô. Recuperou, pausa o robô. Tarik, por que eu não posso deixar o meu robô trader operando? Eu não posso fazer isso porque eu vou estar forçando operações em que um momento ele vai ganhar. Mas e se for 7 perdas em seguida? Sua banca aguenta? Então, o nosso robô ganhou. Está uma operação maravilhosa. Só que tem um porém. Qual é o porém? Nesse momento, eu percebi que eu tenho um número par evidente. O meu robô perde no número par. E eu tenho outro número par. Dois números com percentuais elevados vão prejudicar as minhas entradas. O meu robô só manda ímpar, ímpar, ímpar. Então, vale a pena eu deixar o robô rodando? Comentem aí se vale a pena o Plex deixar o robô trader rodando aqui. Bota nos comentários aí que a gente quer saber. Eu quero saber como que a gente vai utilizar. Como que você está analisando as operações. Está difícil? Está fácil a operação? O ar aqui eu já estou até diminuindo aqui porque está ficando quente aqui. Número 2. Muita gente me manda print. Tarek, olha só. Se o robô vai fazer uma análise de par, por que eu não posso entrar no par? Meu amigo, são sete anos operando. Então, a gente tem que aprender um pouco, escutar e validar. Eu sou o dono da razão? Não. Mas eu tenho experiência. Eu tenho mil e novecentos vídeos no meu canal. Então, eu posso falar para vocês que, de fato, se as minhas operações, elas estão... Olha, o 3 e 1, play. Dei play na hora. 3 e o número 1, bem evidente aqui. Deixa eu ver se fica bacana eu aumentar a tela. A gente acaba de bater a nossa meta. Totalizando 36.16. 36.16. 185 reais operando com um robô totalmente gratuito. Um robô que você não vai pagar nada para você operar com ele. Eu peço que você deixe o seu like, compartilhe com os amigos, entra no grupo. Não é aluno ainda? Clica aqui, olha. Você não é meu aluno? Eu quero que você clique aqui que você vai virar meu aluno, tá? Você vai aprender a operar com meus robôs oficiais. Igual o robô Rude que eu fiz aqui. E toda a minha estrutura. Se você clicar aqui nesses três pontos aqui, você vai aqui em treinamento completo. Eu vou até abrir uma nova guia para vocês verem. Vocês vão ter as aulas iniciais do zero. Vocês vão ter a minha apresentação do zero. Primeiro você vai conhecer o treinamento. Segundo, você vai ter um gerenciamento do zero. Terceiro, você vai ter o saque depósito do zero. Tudo atualizado. Se você clicar em ver mais e você não tem noção do que tem a plataforma, eu preparei uma aula só para mostrar a minha plataforma. Temos aqui também todas as aulas dos robôs didáticas operando em conta real. Cada aula atualizada. Você vai ter acesso também aos meus segredos de operação. O que o Platts faz antes, durante e depois? Que ele sempre consegue bater a meta. Que ele consegue se virar mesmo quando a operação está muito ruim. Aqui, meus segredos de operação. E também tem os bônus extras. Qual é a ordem dos robôs? Quais são os robôs preferidos do Platts? Você vai saber. E tudo, os alunos recebem no meu treinamento. E quanto custa esse treinamento? Editor, brincadeira, né? O pessoal fala para aumentar o treinamento, mas eu não consigo. Porque quando eu comecei, me empurraram o treinamento de 500 mil reais, eu quebrei minha banca. Quando eu fui mandar mensagem para me ajudar, dar um suporte, me bloquearam. Meu treinamento custa R$ 149,90. E pode dividir em 12 vezes. R$ 149,90 no Pix ou no Boleto. Até o momento. Se eu fosse você, eu corria lá para a descrição. E opere bastante com os nossos robôs. Aprenda com os robôs gratuitos. Tenha responsabilidade nas suas operações. Nosso grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, estão aqui na descrição. Lembrando que os alunos têm um grupo VIP. Corre lá no Instagram para ver minhas operações completas, tá bom? E aqui, todo dia vai ter conteúdo para te ajudar. Como eu te falei, quando eu iniciei, ninguém me ajudou. Eu perdi muito dinheiro. Meu nome é Tarek Platts. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Porque eu me empenhei bastante. Eu investi muito para estar aqui. Até amanhã.